e aí meu povo tudo bem com vocês então hoje o vídeo é com a participação muito muito especial como vocês viram aí no título do vídeo eu passei um negócio no cabelo de mãe eu vou passar um negócio no cabelo de manhã não sei nada que tá diferente que eu tô na casa dela eu vou passar um negócio no cabelo dela e vocês vão ver o resultado será se vai dar certo não sei se vai dar certo mais que mora que dê certo então já se inscreve aí no canal deixa deixa muito muito like comenta aí o que é que você quer ver aqui no canal para mim trazer aqui para vocês tá ela já lavou o cabelo e nós estamos secando aqui no ventilador para depois passar o negócio aí eu vou passar esse negócio secar o cabelo dela pranchar e depois nós vamos ver o resultado ela não quer aparecer que ela tá com o cabelo todo assanhado tá só um olho assim mãe ela tá com o cabelo todo assanhado ela não quer aparecer vamos começar já botei aqui um negócio aqui no vasilho repartir o cabelo vai ficar muito lindo hidratado eu sou uma cabeleireira vocês não sabiam mas eu sou uma cabeleireira diz para dividir em quatro partes vou dividir aqui a frente amanhã não queria gravar esse vídeo eu cheguei aqui com as coisas para gravar o que eu vou dividir aqui no outro lado e agora eu dividi atrás o que vai ficar bem cada vez que tiver a frente também Vou dar as luz Terminamos de passar Agora eu tenho que esperar 20 minutos Pra poder secar Passar uns 20 minutos Aí nós vamos agora escovar Eu não tenho secador, só tenho essa escova Vamos testar se realmente isso dá certo E não tem como que essa coisa é Terminamos de secar Uma eternidade depois Aí vamos agora passar a prancha Já terminamos de passar a prancha Ficou assim Agora eu tenho que esperar só um pouquinho Pra poder lavar e finalizar Então mãe já lavou o cabelo E agora nós vamos secar Não dá pra ver o resultado Quando secar vai dar pra ver Vai ficar lindo Só que não Cabelos finalizados Olha como ficou lindo Dá uma volta Ele não volta Nós passamos um redutor de volume Dá uma volta acima aí Dá uma volta assim Vou ver atrás Ficou bom Mas chegou que ficou bom? Acho Balança o cabelo Que eu vou botar Então gente Se vocês gostaram aí Da transformação Ficou legal o cabelo Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra chegar sempre a notificação No seu celular Quando postar um vídeo aqui no canal Vou lançar o desafio aqui Que nós combinamos Eu e Igor Ele não quis aparecer no meu vídeo Mas se bater a meta de like Ele vai aparecer Hoje estabelecemos a meta De 30 likes Pra poder eu pintar O cabelo de Igor Então Desafinalizando o meu vídeo 30 likes é a meta Pra eu pintar O cabelo de Igor Deixa eu tentar Muito like Muito like Pra eu poder pintar O cabelo dele também Viu? Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau